Agora, no Metrópolis. Quem é você? Um amigo. Quem é você? O nome dele é Amigo. Este é o Sr. Briggs. O Sr. Amigo, o Sr. Briggs. Um canal que respeita a cidadania, que respeita o espectador. Sou uma criatura do destino e não me pertenço. É o dia 15 de setembro de 77. Ela morre no dia 16. Então, digamos que a gente está aqui no dia que antecede a morte da Callas. Não sabia que ela era tão passional. Olá, boa noite, boa noite. A gente começa o programa de hoje com uma voz que se calou cedo na música brasileira. Cassia Heller não chegou a completar 40 anos, mas sua obra deixou marcas profundas na cena contemporânea. Sua vida e sua música estão sendo celebradas em Cassia Heller, um musical em Catars, em São Paulo. A gente recebe a banda do espetáculo agora no nosso estúdio. Lari, 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 lari Eu vou sabotar Você vai se assarar O que eu não ganho eu levo Ninguém vai me gozar Não, jamais Eu vou sabotar, vou casar com ele Vou trepar na escada, pra pintar seu nome no céu Sabotagem, sabotagem, sabotagem Eu quero que você se... Top, top, top Ninguém vai dizer que eu deixei barato Vou me ligar em outra Te dizer bye-bye até nunca já Sabotagem, sabotagem, sabotagem Eu quero que você se... Top, top, top Lari, 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 lari Sabotagem, sabotagem, sabotagem Eu quero que você se... Top, top, top Aí abrimos então com o Top, top Música que faz parte, uma das 39 músicas que fazem parte do musical Cássia Heller, que está em cartaz aqui em São Paulo, no CCBB, por favor, venham Emerson Fernando Nunes, que tocou com a Cássia durante muito tempo, está fazendo a direção musical agora do musical, a Tássia Campos, que está vindo pra cá, que faz a Cássia Fernando, quanto tempo você tocou com a Cássia? Então, tudo bem, eu comecei no terceiro disco, eu entrei no disco intitulado Cássia Heller e fui até o final, acho que foram sete anos por aí E musicalmente, está fiel, assim, aos arranjos? Como é que foi com essa questão? Então, quando a Lelã me convidou pra me unir na produção, na direção musical A Lelã também tocou com a Cássia e faz também direção musical Ela me convidou pra gente fazer junto, foi a preocupação maior, ser o mais fiel possível, tanto dentro do palco, como fora do palco, na hora de contar a história, do jeito que a Cássia era Como ela ficava com os amigos, assim, na verdade o humor dela, que é uma coisa que as pessoas não conheciam No cotidiano ela era super engraçada, contava piada, isso as pessoas não vê no musical Claro Emerson, que é de Santa Catarina, agora mora no Rio de Janeiro, adivinha quem é que ele faz? Um grande amigo de compositor, olha pra cara dele Quem será que ele faz? Fernando Reis, lógico Pra você, quantos anos você tinha quando a Cássia morreu? Ah, eu tava com 11, né? 10, 11 14? 14? Não Então, mas você aprendeu muito com o Fernando, com a Lelã, essa relação da Cássia, como é que foi? É, é... Vocês tiveram preparador? Tivemos preparadores, sim, a gente teve preparador vocal, preparador corporal, que foi o Marco D'Antônio e a Marcinha Rubim E tivemos os preparadores de Cássia Ela, que foi o Fernando e a Lelã, né? Que nos prepararam, assim... Foi muito bacana, porque eu lembro muito bem disso que ele falou agora, da questão de... O dia que ele chegou assim, falou assim, cara, essa peça, o elenco, a galera toda tem que ser igual a banda da Cássia, como eles eram, assim... Porque era uma relação... Você vê isso no palco, né? Qualquer vídeo que você vê da Cássia, você vê a banda muito unida, eles estão tocando realmente juntos e tal, né? E aí eles foram os nossos preparadores disso, assim, de a gente ficar junto, ficar... Qualquer dúvida tava ali, a fonte pra resolver, pra fazer, né? Pra dar a solução do problema Eu tive o privilégio de conviver com a Cássia, entrevistei várias vezes a Cássia, né? A gente... Fizemos algumas matérias juntos Sim, com certeza, sim A Cássia era, num primeiro momento, bastante tímida pra dar entrevistas E parece que a Tassi também tem uma questão, assim, mas agora a gente já ficou amigo, né, Tassi? Agora a timidez já foi um pouco embora Tudo bem, Tassi? Como é que tá sendo pra você viver a Cássia? Você já cantava Cássia Heller antes? Sim, eu tinha uma banda... Pode dar um ganho no microfone dela, porque ela fala bem baixinho, não Você tinha uma banda? É, eu tinha uma banda que a gente fazia tributo a ela, assim, nas casas de show lá em Curitiba, que é onde eu sou Mas, é... O que você tinha me perguntado? Ela é mais tímida que a Cássia Como é que vocês descobriram a Tassi? Eu sei que houve uma seleção bem grande Sim, mas... Muitas candidatas, né? É, eu soube que tinham assistido uma fita de uma... Não, aliás, uma fita No YouTube, uma pessoa que cantava igual E aí me contaram... Mandaram um vídeo pra mim, eu vi, mas eu lembro que eu tava tão corrido que eu não vi direito Só no outro dia que ela chegou, ela foi convidada pra fazer a audição, como todo mundo E quando ela entrou, que começou a cantar... Quando ela entrou, já olhei, achei, assim, uma coisa familiar, assim, naquela figura que vinha ali E quando ela começou a cantar, emocionou todo mundo que tava ali, presente E tinha que ser... Depois disso, tinha que ser ela, né? Nós estamos vendo aqui um momento do espetáculo A direção é do João Fonseca Que com a Cássia Ela Forma uma trilogia, né? De biografias musicais Que já fez Tim Maia Cazuza, que ainda está em cartaz em São Paulo E agora, Cássia Ela Eu queria saber... E assim, a gente vê que há uma opção por uma coisa mais intimista mesmo, né? No palco Quem é que pode falar sobre isso? É, geralmente, a gente tá acostumado a ver musicais que são muito grandes, né? Grandiosos, assim, muita gente em cena, muito cenário, muita luz, muita coisa Esse musical é bem bacana por essa particularidade, né? Ele tem apenas sete atores Os sete atores... Os seis atores, no caso, porque um dos atores é a Tassi, né? A Tassi faz a Cássia Ela do tempo todo Os outros atores fazem vários personagens Quantos você faz? Faço onze, se eu não me engano Onze? É, onze Nós já vimos a sua atividade É, rolou bastante coisa, assim Os outros atores também A Eline também, que estava cantando com a gente No Top Top, ela faz a Maria Eugênia Faz a irmã da Cássia A gente... Falando nisso, falando da Maria Eugênia Que foi casada, namorada da Cássia durante muito tempo Não houve nenhuma, assim, restrição em relação Ao que está sendo contado na peça A família acompanhou a própria Eugênia Foi nos ensaios e acompanhou tudo E foi tudo aprovado por ela e pelo Chicão, né? Foi tudo passado, foi tudo certinho Chicão, que é o filho É o filho, é isso Quantos anos estão o Chicão? Chicão está com vinte agora Vinte anos, caramba, eu vi Aquela coisa de tio, né? Eu vi o Chicão correndo no palco Mas isso que ele estava falando, assim A Cássia, ela era uma pessoa muito simples E ela, eu imagino que se ela fosse assistir a vida dela contada Ela ia querer ser fiel que ela era simples Por isso que o cenário é super simples E valoriza mais a performance dos atores e músicos A arte mais do que o glamour de um, sei lá Com certeza Muito obrigado pela presença de vocês aqui Então fica o convite para todo mundo Lá no CCBB aqui em São Paulo Depois vocês vão para Brasília E assim caminha a humanidade Eu gostaria Tassi, obrigado Na próxima entrevista a gente vai ficar mais amigo A gente vai responder um pouco mais Qual é a próxima música? Nós Nós Vamos lá, então É nós É nós agora aqui no Metrópolis Musical da Cássia Heller Que ainda vai, como eu falei para vocês Para Brasília Está aqui em São Paulo, no CCBB Lá no centro de São Paulo É com vocês, então Eu sei que me disseram por aí E fui pessoa séria quem falou Eu sentava com saudade de me ver passar por aí Eu sei que você disse por aí Não tava muito bem seu novo amor Se tava mais querendo era me ver passar por aí Pois é Esse samba é pra você, ó meu amor Esse samba é pra você Que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez feliz Que me fez amar Eu sei que você disse por aí Eu sei que você disse por aí Esse samba é pra você Esse samba é pra você Que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez feliz Que me fez amar Que me fez amar Muito bom Muito obrigado pela presença de vocês, então E ainda tem mais Quem for conferir na internet Vai ver mais uma música Cmais.com.br Barra Metrópolis Marília Pera dirige Cláudia Ohana Protagoniza o espetáculo Calas Que faz temporada em São Paulo Depois de percorrer o país Durante cinco meses A peça recria Aquele que teria sido O penúltimo dia de vida Da cantora lírica americana Maria Calas O autor do texto É o brasileiro Fernando Duarte Que Marília Pera Conheceu nos bastidores De uma montagem E eu conversei com ela E os atores De Calas Marília, como é que foi O seu encontro Com o texto Do Fernando Duarte? O Fernando Duarte Era camareiro No Doce de Leite Quando ele Me deu o texto Da Calas Para ler Ele sonhava um pouco Que eu fizesse Outra vez a Calas Mas eu acho que Não é mais o caso Já fiz Esse personagem Extraordinário Como esperam Que as pessoas Se lembrem de vocês Se vocês não têm Um look Aí ele me pediu Para dirigir Sou uma criatura Do destino E não me pertenço É o dia 15 de setembro De 77 Ela morre no dia 16 Então digamos Que a gente está aqui No dia que antecede A morte da Calas A peça se passa Durante uma exposição Numa galeria de arte E há um jornalista Que é amigo Da Calas Em seus últimos dias Ele é mais um fã Um admirador Que se tornou um amigo Ela vai ver a exposição Paris está entusiasmada Com a exposição Só que ele tem Os interesses jornalísticos Ela já está em decadência Só você mesmo Para tirar a Calas Do túmulo Ele quer registrar De fato aquilo ali Nessa decadência dela E relembrar Algumas coisas Que ela viveu Para quem sabe Ter uma grande biografia Sobre ela Tudo que o público Começa a ver sobre mim Está na minha música Ela vai Começa a se abrir E se abrir Experimentando as roupas Que ela usou Tosca, anorma Violeta Valeri A cortesã Que se sacrifica Por amor Ela faz tantas revelações E surpreende ele Tanto com algumas coisas Que ele já sabia E muitas que ele não sabia Que ele começa a ficar Com compaixão dela Foram 32 minutos De aplausos E ao mesmo tempo Nós colocamos em projeção A Calas mesmo A Calas é um gênio Ela modificou a ópera Mas era uma pessoa também Era uma pessoa muito frágil Muito vulnerável Muito dependente Do que pensavam dela E uma cantora lírica Precisa do seu ego No lugar Eu sempre fui muito Apaixonada Por Calas Não sabia que ela tinha Casado com o Nassis E que ela tinha sido Abandonada por ele Que ela tinha sofrido Muito por amor Até o direito De dar o meu sobrenome Para o meu filho Aristu me tirou Mas eu não sabia Que ela era tão angustiada Não sabia Que ela era tão passional Aristu me tirou Então ela suspendia óperas Ela brigava com as pessoas E as pessoas tinham ódio dela E amavam ela Eu sei que eu não sou Uma injustiça Mas também não sou um monstro É ficcional Ou realmente Esse jornalista existiu Esse encontro aconteceu Esse jornalista existiu Eu acho que houve muitos encontros Entre ele e ela Acho que foi dos últimos amigos Que ela teve Toda vez que eu saí do teatro Eu ficava pensando Por que será que o público Ainda me ama tanto? É um documentário Onde você vê e ouve muito A Calas mesmo E acompanha essa história Dos últimos momentos Da vida dela E a gente segue falando De teatro Aqui no nosso estúdio Terra de Ninguém De Harold Pinter Ganha uma montagem Aqui no Brasil A tradução e a direção É de Roberto Alvim Que ficou amigo E trocou Inclusive e-mails Com o Pinter Nos seus últimos anos De vida Luiz Melo E Edwin Luiz Compõem o elenco Com Caco Siocler E Pedro Henrique Moutinho Luiz e Edwin Estão aqui no Metrópolis Para conversar Sobre a peça Edwin Olha agora Eu acertei Esse nome Antes eu falava Edwin Não sei porquê Não, mas tem Edwin Tem Edwin Mas o meu Vem do alemão Vem do alemão É Edwin mesmo É que nem Volkswagen Tá certo Harold Pinter Meu, eu acho que deve ser Um desafio sensacional Para ator Fazer texto De Harold Pinter É, tem alguns dramaturgos Que eu acho que todos os atores Sonham em fazer Não tem um ator Que não sonha em fazer um Shakespeare Fazer um Sófago Fazer um Chekhov E o Harold Pinter Faz parte dessa Dessa tribo Que os atores Querem muito fazer Tanto quando eu fui convidado Eu não pensei duas vezes Quer dizer, claro Que já tinha Eu tinha a informação De que tinha o Luiz Melo E o Caco Schockler Que eu conhecia muito bem Admiro os dois como atores E essa coisa do Harold Pinter Que é um autor Que para mim É totalmente desconhecido Eu nunca tinha feito nada Me embuiu de um sentimento Assim, vou nessa empreitada Aham Antes de eu falar com você Luiz Vamos ver um textinho? Vamos Vamos lá Vamos lá O que pretendo sublinhar Caso não tenha percebido É que eu sou um homem livre Faz tempo que nós não temos Um homem livre aqui em casa Nós Eu Existe outro Outro o quê? Indivíduo Ou pessoa Que outro? De duas canecas na prateleira A segunda é para você Gostaria de usá-la Apreciaria uma bebida quente? Fico no whisky Se não se importa Sirva-se à vontade Obrigado Vou acompanhar o whisky Se tiver a bondade Não estava bebendo vodka? Será um prazer Acompanhar o whisky Por Sim Por A sua muito boa saúde Uau É interessante porque Tem a questão do texto Mas tem toda a questão Da iluminação E também Do figurino Que é muito específico Só para Também para as pessoas Terem uma ideia A gente fica falando aqui Do Pinter E não diz o que é É difícil de fazer Uma sinopse curta Tente fazer uma sinopse curta Luiz Eu Por exemplo É um homem rico O Edwin É Um homem pobre Que se encontra O personagem do Edwin Chama Chama ele A sua casa Para beber em uma Exatamente E aonde já Residem Na realidade São quatro escritores Um escritor bem sucedido Um escritor não tão bem sucedido E tem mais dois Dois jovens escritores Que já residem Na coisa E aí começa Toda essa Esses diálogos É por onde o Pinter Vai passando Que é essa Inversão De comando De ser comandado De jogo De poder mesmo Da sedução De submissão De assumir O papel Do mestre E de repente Estar por baixo Então esse jogo De poder Que é muito interessante Dentro do espetáculo E esse jogo De poder Na verdade Ele circula Ele não fica fixo Num personagem Ou no outro Não é Edwin? Ele vai circulando Não Como todo jogo De poder Há sempre Uma Uma Um toque De carrasco Vítima O poder E o desprezo Tem um jogo Total entre os quatro Porque na verdade Quando o Luiz Melo Entra na minha casa Ele desestabiliza O que já está estabilizado Sim Então este personagem Vai trazer Toda uma Uma reestrutura Entre eles E onde os outros dois Que não estão aqui Neste momento Que é o Caco E o Pedro Eles se sentem Extremamente ameaçados Passam a ameaçá-lo Na verdade Ele quer o meu poder Enfim Mais do que essa história É como o Pinter Leva essa história E como o Roberto Coloriu essa história Ou melhor Descoloriu A peça é muito Preto Branco A luz é crua O vestuário É atemporal A gente não sabe Em que época está É um espetáculo Muito instigante Muito chique Muito bonito Olha o cenário Vocês estão vendo Agora no vídeo Tem uma luz deslumbrante As pessoas estão Na verdade Estão encantadas É um espetáculo Muito classudo E ao mesmo tempo Discute-se coisas Muito interessantes Vocês se discutiram Vamos dizer assim Nos ensaios Porque como a peça Coloca essa questão Muito das relações Humanas Das relações Entre os homens Vocês chegaram A discutir Entre vocês Discutir Você quer dizer O embate Sei lá Não 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 embate Entre nós atores Entre atores Como isso Não Na realidade A gente foi Descobrindo Descobrindo As colocações Dentro desse espetáculo No fazer No fazer No primeiro momento O Roberto Nos deixou Bastante livres A nível De marcação De trazer elementos Inclusive dúvidas E coisas Porque no primeiro momento Você lê a peça Você fala Será que eu entendi Na realidade Não tem Você vai Você vai Somando Na somatória Desses personagens É que vai se dando Então eu pergunto Como é que você fez Para compor o teu personagem O do Edwin Eu não sei Na realidade Quem sabe do meu personagem É o público Que está assistindo Porque é que nem Um elemento humano Quer dizer Eu conheço o Edwin Várias facetas Tem o Edwin no camarim Tem o Edwin no palco Tem o Edwin Aqui Aqui Então a cada momento Cada situação Existe um comportamento A cada situação Se você está Completamente à vontade Ou se você está Numa situação de perigo Então como é que você Reagiria dentro dessa situação Então a gente O entendimento A compreensão De tudo isso Se deu através Desse trabalho Que foi feito Dentro da montagem É por isso que o Roberto Reuniu uma equipe De grandes artistas Com exceção dele É claro Com exceção Mas na realidade Assim De parcerias Claro De parcerias Porque é um espetáculo Que é defesa de tese Não tem como você Ficar em cima Em cima do muro Ou É aquilo que a gente Está defendendo Daquela maneira Quer dizer Aquele desenho Aquela composição A maneira com que você Coloca Uma das falas Que é muito importante Também Que é O que nos resta São as palavras Se chega um momento Que o que nos resta São as palavras É uma peça de palavras É uma peça Que se compõe na palavra Ela é uma peça Que é uma literatura É uma literatura Teatralizada Quando eu cheguei No espetáculo Eu cheguei Eu acho que muita gente Sabe disso Eu cheguei um pouco depois O personagem seria feito Pelo Wilker O Wilker faria O Wilker faleceu Infelizmente Mas eu acabei vindo Eu quando li Eu li rapidamente Que tinha uma resposta Eu não entendi Xongas Eu não entendi nada Tanto que eu cheguei Na primeira reunião E falei assim Meu QI abaixou Porque eu não entendi nada Mas à medida que eu fui fazendo E eu percebi Que era através Da emoção Da palavra Dos diálogos É que eu ia entendendo O que era Porque o Roberto Também não explicava No começo O Roberto De propósito Deve ser um método dele Ele deixou a gente fluir Tanto que no primeiro dia De ensaio No primeiro dia Ele falou Não tem leitura de mesa Ele já começou a marcar Já com luz Ele trouxe umas roupas De casa A gente vestiu As capas E através Dos ensaios É que a gente Foi entendendo Se é que eu entendi Alguma coisa Porque também Eu acho que eu saio De lá com muita dúvida E eu acho que interessante Isso Isso é ótimo É ótimo Porque isso vai Eu tenho uma amiga minha Que assistiu o espetáculo No sábado E me ligou Onto e falou assim Eu não paro de pensar Na peça Cada dia eu descubro Uma coisa nova E com os atores É a mesma coisa A gente cada dia Vai descobrindo coisas novas É muito interessante Claro Ela pega você De um jeito Que não é uma peça tradicional Um realismo naturalista De uma peça Ou mesmo um Tchekhov Que tem uma história Tem uma história Lá por trás Mas não é interessante Você descobrir Qual é a história É interessante Como te pega Através da palavra mesmo Através das emoções E te pega Te pega legal Eu sei Porque eu vi Você me pegou mesmo Você viu Que legal Continuei pensando na peça Muito tempo depois E discutindo Com uma amiga minha A respeito da peça E gostaria até de voltar Volte Porque agora eu tenho Conversando com vocês Já penso a peça A gente está lá De braços abertos Não só você Como todo mundo aqui Obrigado então Pela presença de vocês Mas eu acho que vocês Eles vão voltar? É isso? Vá Tem mais um bloco? Tem mais um bloco Ganhamos um bloco? Ganhar mais um bloco Ei, vocês ganharam? Acabaram de ganhar mais um bloco? Ótimo Vamos participar das dicas nossas aqui Então quero um café, tá? Tá bom Tá bom No próximo bloco Então a gente debate As propostas para a cultura Dos programas políticos Dos candidatos à presidência Vamos receber o pesquisador André Martinez Para saber O que podemos esperar Nos próximos quatro anos Exatamente Depois do intervalo Até já Tchau 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 Há uma semana das eleições Pouco se falou durante os debates e programas eleitorais sobre as propostas dos candidatos à presidência para a cultura. Um tema que se torna ainda mais urgente diante da pesquisa Panorama Setorial da Cultura Brasileira, que revela dados importantes do consumidor cultural do país. Apenas 10% da população é considerada praticante cultural e frequenta acima das médias nacionais. Esse grupo é composto em sua maioria pela classe A e é das regiões Nordeste e Sudeste. 42% da população é considerada não consumidora, um número bastante elevado. A gente recebe então aqui no nosso estúdio o pesquisador André Martinez para conversar comigo e com o Manuel da Costa Pinto sobre o que podemos esperar nos próximos quatro anos. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Cunha. Vamos começar a respeito, falando a respeito do nosso orçamento para a cultura, que já não é assim, grande coisa, é menos de 1%, 0,1% alguma coisa. Existe perspectiva de se aumentar esse orçamento conforme as expectativas de muitos artistas e agentes culturais? Tudo indica que aumenta. Em primeiro lugar, existe tramitando a PEC 150, que propõe mínimo de 2% de recursos federais, 1,5% de recursos estaduais e 1% de recursos municipais. E os candidatos todos, eles colocam que isso é taxativo, que é importante garantir um mínimo de recursos para o orçamento da cultura e que esse aumento, ele está, enfim, ele é ponto pacífico. Há que se aumentar esse orçamento. Eu, particularmente, sou muito otimista nesse sentido. Comparativamente, isso é menos, seria igual ao que se pratica em outros países? É muito pouco o que o Brasil pratica. Eu não tenho dado exatamente, mas com certeza, acima do patamar de 1%, você encontra na maioria dos países que tem uma política cultural mais antiga, vamos dizer assim, mais encampada por uma política de Estado. Desde 2010, a gente vem fazendo matéria aqui no Metrópolis a respeito da reforma da Lei Rouanet, que é a nossa principal lei de incentivo fiscal para a cultura, reformas nessa lei, está tramitando, o que pode se esperar a respeito da Lei Rouanet? Olha, toda a mesma coisa, os candidatos defendem que é preciso agilizar esse processo da reforma da lei, ela está hoje tramitando na Câmara. Os principais pontos, pelo menos os pontos para os quais eu estou mais sensível, eles dizem respeito, primeiro, a descentralização dos recursos que hoje são muito centralizados no eixo Rio e São Paulo, então a lei prevê mecanismos para que esses recursos possam ser melhor utilizados nas esferas estaduais. Um outro aspecto importante que essa reforma propõe é que haja uma... que o percentual investido, ele obedeça a determinados patamares, aí você tem divisões discordantes. E outra questão importante nessa questão da lei é que ela não pode ser entendida como um único mecanismo de financiamento. É importante que se entenda que existe a possibilidade da iniciativa privada participar de alguma forma, mas é importante que haja uma diversificação dos mecanismos de investimento, com outras possibilidades que atendam à complexidade dos modelos de empreendimento e de gestão cultural existentes no país. Falando dos programas que estão disputando aí a presidência, você vê diferentes ênfases, sei lá, mais no audiovisual, na música, cultura popular, no livro, você vê isso? Você identifica? Isso fica claro, porque a gente, pelo menos eu não vejo muito isso claramente discutido, pelo menos nos debates, a cultura parece que sempre fica um cantinho ali, né? É tímida, né? Tímidamente educada. É como se ela não fosse central no processo todo. Mas, olha, o que eu... A leitura que eu fiz de conteúdo sobre os programas, o que eu encontrei foi justamente o contrário, é um olhar de que é preciso pensar a ativação, o estímulo à cultura, transcendendo esse recorte mais cartesiano das áreas e que se pensa, principalmente nos programas da Dilma e da Marina, que são programas mais sistêmicos, que se pense numa abordagem ou multicultural ou intercultural, pensando que as diversas linguagens, as diversas formas de produzir cultura, elas se trocam, elas se hibridizam, elas criam sínteses e novas possibilidades. Então, eu acho muito saudável, aliás, que na discussão das agendas não se fale na predominância de um determinado setor em relação a outro. Claro que se fala em questões setoriais, mas não me parece que a importância de um setor em relação a outro, ela seja uma questão crítica ou notória nas proposições das agendas dos programas de governo. E do Aécio, como é que está isso? Basicamente, nós temos, eu compreendo que nós temos duas linhas, basicamente, de visões para o programa da cultura. A visão do Aécio é uma visão da cultura mais, primeiro, que é um programa muito enxuto, mas até quando você vê a linguagem como programa, como os pontos da cultura são colocados, é uma visão muito mais entendendo a cultura numa perspectiva setorial, estratégica, para estimular as condições de acesso e produção, um olhar da cultura a partir de uma perspectiva da realização cultural como uma questão essencialmente econômica, eu diria. Pontos, pontos... Apesar de ter impacto e relevância social. Você tocou num tema interessante, pontos de cultura, hoje nós temos quantos? Cerca de 4 mil. 4, 4 mil e pouco, quase 5 mil. É importante a gente ter consciência que nós não temos um Brasil, nós temos diversos Brasils. Então, você tem um Brasil que precisa de uma política econômica mais cartesiana, que é o cara que está aí empreendendo e que está dentro da indústria, que precisa de mecanismos de fomento econômico, que precisa de condições de produção, de distribuição. Você tem outro Brasil que está na comunidade quilombola, que está na comunidade indígena, que está no meio da Amazônia, que tem uma outra relação com a cultura e que também precisa de um outro tipo de política. Você tem o Brasil das redes, o Brasil dos empreendedores, das startups, que precisa de um outro tipo de política. Eu diria que esses planos, eles todos têm legitimidade em relação às necessidades. O que a gente tem que ver, a agulidade sistêmica é reconhecer isso. Reconhecer que você precisa da Lei Rouanet, mas você precisa também de crowdfunding, precisa de financiamento vertical, mas também precisa cuidar das transversalidades da cultura. Então, ok, André. Muito obrigado, então. Então, com certeza, depois que nós tivermos o novo ou a nova presidente eleito, nós vamos continuar debatendo, principalmente com o resultado que a gente teve dessa pesquisa aí, que apenas 10% da população brasileira é consumidora eficazmente na cultura. Tomara que isso mude em breve, eu sou muito otimista. Exatamente, depende também das políticas públicas. Obrigado. Bom, no próximo bloco a gente volta com as dicas desse domingo. É depois do intervalo, até já. Bom, no próximo bloco a gente. Bom, no próximo bloco a gente. E a TV Cultura completou 45 anos em 2014 e, claro, não podia deixar de fazer festa para celebrar a data. O evento reuniu antigos e atuais apresentadores para relembrar a história e o legado da emissora. Nossa equipe esteve no teatro Bradesco e acompanhou a festa. No ar, TV Cultura, emissora da Fundação Padre Anchieta. 45 anos. É muita história para contar e muito trabalho para preparar essa comemoração. A gente, na realidade, em um pouco mais de uma hora, está contando, na medida do possível, 45 anos da história riquíssima que a TV tem. Na plateia e no palco, profissionais que ajudaram a construir a TV Cultura. Às 7h30 da noite do dia 15 de junho de 1969, foi transmitida a primeira imagem da nova TV Cultura. Eu participei desde os primeiros momentos da TV Cultura. Logo que ela foi inaugurada, em 1969, fiz uma peça de teatro, um teleteatro, dirigido pelo Abujamra. Durante esses anos todos, eu vim fazendo tanta coisa na TV Cultura, inclusive o Ratimun, que foi tão marcante. A gente relembra todo dia, porque todo dia tem alguém que vem conversar sobre o clube, é impressionante. Quanto mais passa o tempo, mais as pessoas lembram. A gente se encontra na próxima onda, tá bom? Um super beijo. Beijão, pessoal. Tem uma qualidade humana que não tem em outra televisão. Eu acho que essa qualidade de ser humano passa no ar, sabia? Porque as pessoas encontram comigo e todas gostam, adoram a TV Cultura. Ah, puxa, puxa, que puxa! Ai, que legal! 45 anos de uma emissora única, de uma programação diferenciada. I am, and I am never going nowhere Let you share the prayer Ela representa uma certeza de um canal ético, um canal que tem produções de qualidade, um canal que respeita a cidadania, que respeita o espectador. E hoje ela tem um reconhecimento que levou, inclusive, um reconhecimento internacional, que levou a BBC, numa pesquisa feita em vários países do mundo, a otorgar à TV Cultura o segundo lugar como qualidade de programação no mundo, e o primeiro no Brasil. São centenas e centenas de profissionais que ajudam a contar todas as nossas lindas, alegres, tristes e verdadeiras histórias. Felicidades, parabéns, TV Cultura, pelos 45 anos. Emissora que o tempo passa e ela fica melhor. Eu amo a TV Cultura, jamais sairia dela, sabe? E já é bastante tempo, né? 45 mais 45, mais 45, mais 45 ao infinito, é o que eu desejo a TV Cultura com esse posicionamento sempre. E agora chegou a hora das nossas dicas culturais. A Didi não está, a Marina não está, mas estão aqui os nossos dois convidados de Terra de Ninguém, Luiz Mello e Edwin Luiz, para falar também as suas dicas. O Manuel, lógico, faz parte aqui. É o Clube Bolinha hoje, né? Sim, é exatamente. Vamos falar de futebol. É uma peça, quatro pessoas, quatro homens. É verdade, quatro homens, exatamente. Luiz, vamos começar com você. Bom, eu acho que tem um acontecimento, né, raro, né, do resgate aqui, eu vou dar até uma colada da orquestra do Teatro São Pedro, que é que eles estão a homenagem, né, de 150 anos, né, do maestro Alberto Nepomuceno e com direção do Roberto Alvim, que eu acho essa junção do teatro com a ópera, isso faz com que ganhe, né, tanto a ópera quanto a música, os próprios cantores que saem de um estado, né, de cômodo, enfim, estável, para se colocar numa outra situação, sobre uma outra direção, que não seja a de direção de ópera. Então, é um programa, assim, que eu recomendo, né, para todos, que dificilmente a gente vai ter oportunidade de ver novamente essa ópera Artemis encenada no Brasil. E é raro ópera brasileira, né, a representação, né? De autor brasileiro que foi, se tentou, porque, na realidade, se montar, né, na Europa, às vezes, muitas vezes se montava muito mais lá do que aqui, né, e a gente nunca teve acesso, né, aos nossos grandes compositores, e a gente tem muitos, né? E é baseado numa obra do Coelho Neto, né, que foi um escritor da Academia Brasileira de Letras, começo do século, né, então pega um período interessante da literatura e da música brasileira, né, que é pouquíssimo conhecido mesmo, né? E eu queria só lembrar que tem uma participação muito especial de uma cantora mirim, que é a Valentina Safatle, que é filha do filósofo Vladimir Safatle, que já está, eu acho que já é a terceira ou quarta ópera dela. Que está brilhando na ópera também. Que novo talento. Está certo, então, dada a dica do Luiz. Edwin, qual é a sua dica? A minha dica é um pequeno filme, pequeno não no sentido de menor, pequeno porque ele não faz parte daquela, aquela coisa americana. É um filme do Alain Rezné, ou René, para quem fala francês fluentemente. Enfim, Alain Rezné é um filme chamado Amar, Beber e Cantar. É um filme, para quem gosta de teatro, fantástico, porque ele é feito como se fosse uma peça de teatro, onde os personagens, no dia a dia, estão vivendo e falam assim, você deu pausa. Ele fala, mas o texto é para dar pausa. É fantástico, é um filme diferente de tudo que eu tinha visto. Sabe quando lembra o de Alain, aquelas ideias absurdas que ele tem, faz um grande filme? Esse filme tem isso. É uma outra ideia, um outro tipo de filme e que eu acho que vale a pena ser visto. Está no Belas Artes. Eu fui até com o Mello assistir. A gente viu o Belas Artes. Grandes atores também. Tem um da Comédie Française. A gente saiu encantado do cinema e eu falei para todo mundo, então estou dando uma dica para vocês. Belas Artes, não é isso? Está lá no Belas Artes ainda? É isso, é. Eu acho que deve estar lá. É interessantíssimo que eles usam muito cenário de teatro, né? O cenário de teatro. Não, o fantástico é quando começa o filme que fala assim, eles estão conversando dia a dia, eu falo assim, você deu uma pausa agora. Ela fala, mas é para dar pausa. Não, não pode ser essa pausa. Mas está no texto a pausa. Aí você fala, o que é isso, gente? É muito interessante. Está passando aí. É, exatamente. Esses atores são fantásticos. São seis atores, seis ou sete? Acho que são seis. São todos escolhidos a dedo. É fantástico o trabalho. É, eles trabalharam muito com o Resné, né? Foi o último filme do Resné. Eu conhecia quase todos. Eu não conheço só essa loira que apareceu, essa de cabelo. Eu nunca tinha visto acho que nada com ela ou não me lembro. Ela está tão diferente. Mas os outros atores já tinham visto um pouquinho. É interessante porque foi o último filme do Resné, com mais de 90 anos, ele fazendo com todo esse vigor. E sair desse tipo de filme que você vai ver, aquela comadinha romântica, aquele filme de ação. Sabe? É tão gostoso de dar uma respirada. O cinema francês tem isso, o cinema inglês tem isso. Exatamente. É muito bom. É muito bom sair disso. Edwin, obrigado. Manuel, qual é a sua dica? A minha dica é uma dica quádrupla, que é a seguinte. Foi lançada essa semana, a primeira leva da reedição das obras de um dos grandes poetas brasileiros, Murilo Mendes. A editora Kozak Naif está com novas edições, com novas, com prefácios, estudos críticos, novo projeto gráfico, e a obra desse poeta que andava sem edições disponíveis no mercado. Então, eles lançam quatro livros. Vou falar rapidamente de cada um deles. O primeiro é Poemas, que é o primeiro livro do Murilo Mendes, que é um livro de 1930, ainda dentro daquela dicção típica de 1920, do modernismo, com o tom de galhofa. Basta lembrar do primeiro poema do livro, que é A Canção do Exílio, que é uma paródia, uma sátira da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Então, é um livro bem dentro da dicção modernista. Depois, eles... Você quer dar uma olhada? Muito bonito, muito bonito o projeto gráfico. Depois, eles fazem, na edição, um salto temporal e vão para um livro de 1970, que é Convergência, que é um livro quase experimental, em que há umas sessões de murilogramas e grafitos, que são textos muito telegráficos, quase aforismos, que são já de uma... São de uma linguagem mais experimental, mais fragmentada, que é uma outra vertente da obra de um escritor que passou por diferentes fases, diferentes fases da sua obra. A outra... Tanto que a gente tem aqui uma antologia poética, uma nova antologia poética, organizada por Murilo Marcondes de Moura e Júlio Castanhão Guimarães, o poeta Júlio Castanhão Guimarães, que é uma nova antologia, que daí dá para ter uma ideia dessas metamorfoses pelas quais passou a obra do Murilo Mendes. Tanto que ele tem um livro chamado Metamorfose, um outro chamado Tempo e Eternidade, que é um livro já... que marca um pouco o diálogo dele, tanto com o surrealismo, quanto o período de conversão religiosa dele, uma poesia de dimensão mais metafísico-religiosa. Essa aqui é uma edição que está disponível em dois formatos, aqui em capa dura, com um caderno de imagens coloridas, em que há obras que pertencem ao acervo dele que estão na casa dele em Juiz de Fora. Tem obras do Arpades Enes e da Vieira da Silva, o casal de pintores, um húngaro e ela portuguesa, que foram muito importantes. Tem Max Ernst, Miró, coisas que estão no acervo do Murilo Mendes. Essa aqui é uma antologia que cobre toda a obra dele. E, já que eu falei de Juiz de Fora, o único livro que não é de poesia é o A Idade do Serrote, que é um livro de memórias dele, justamente da infância em Juiz de Fora, Os Amigos, Iniciação Sexual. Tem toda uma coisa memorialística que mostra o lado da prosa do Murilo Mendes, esse grande escritor da modernidade e do modernismo brasileiro. Então, essa é a minha dica quádrupla de poesia. Ok, a minha dica passa também pelo cinema e pela televisão. Um diretor que vocês com certeza conhecem muito bem, que é o Steven Soderbergh, que já no primeiro filme aos 20 e poucos anos, acho que ele tinha 23, 24 anos, quando ele fez Sexo, Mentiras e Videotape, ele ganhou o Festival de Cannes, ganhou Palma de Ouro, e depois aí se tornou um diretor consagrado, fez Traff, Eric Brokowicz, enfim, vários outros filmes. E agora, ele disse, eu não quero mais pressão de Hollywood, vou para a televisão. Aí ele fez um filme que se chama Behind the Candelabro, ou Minha Vida com Liberace. O Liberace, é. Que Festival de Cannes, não, é para a televisão, mas a gente quer aqui, na nossa seleção. E ele está fazendo agora, dirigindo uma série sensacional para a televisão, que se chama The Nick, que passa no Cinemax. É uma série ambientada no início do século XX, 1900. Nós estamos vendo aí algumas imagens. É com Clive Owen, que também é um ator já bastante conhecido, que tem uma carreira irregular, mas que está excelente nessa série, muito bem dirigido. É diferente, tem uma série, as séries de televisão estão surpreendendo muito ultimamente. E muita gente boa migrando para a série, atores migrando para a série, ótimos roteiristas migrando para a série, e agora os diretores, no caso, o Stephen Soderberg. Essa série se passa, então, nessa virada, se passa num hospital em Nova York, na virada do século XIX, século XX, quando se comemorava a medicina na época que estava celebrando que a idade média das pessoas, que era de 37 anos, as pessoas viviam em média 37 anos, na virada do século passavam a viver 47 anos, ainda antes dos antibióticos, de antes toda a penicilina, de toda a modernidade que a medicina depois nos trouxe. É muito interessante porque tem esse confronto entre esses dois personagens do Clive Owen e desse rapaz que é um jovem cirurgião negro e nos Estados Unidos ainda o racismo era muito forte e esse jovem médico negro tinha se formado em Harvard e pós-graduado na Europa, ou seja, com um grande conhecimento. E ele disse, pô, mas quem é esse cara negro que vem se intrometer aqui no meu hospital? E o problema maior ainda é que esse jovem negro sofria, sofre na série, racismo por parte dos brancos e por parte dos negros porque era um negro metido, um negro que estudou, um negro que viveu em Paris, então, sabe, esse tipo de problema, sim. E o Clive Owen é viciado em cocaína numa época em que a cocaína era liberada. Terapêutica, né? Hã? Era terapêutica. Era terapêutica. Eu fiz o Freud. Você fez o Freud. Eu fiz o Freud. Que usava também nessa época. Mas que horário que é isso, essa série? Passa as nove horas da noite no Cinemaxe, sextas-feiras. Posso fazer um adendo aqui da minha dica? O Luiz Melo me apontou uma coisa que eu esqueci de falar. Na antologia poética do Murilo Mendes, que está entre os livros que eu mencionei, como o tempo estava correndo aqui, eu estava sendo avisado que estava acabando, eu esqueci de mencionar que além de um caderno colorido, de imagens coloridas na antologia em capa dura, tem também um CD. Esse CD aqui é de poemas, oito poemas do Murilo Mendes lendo as próprias obras, os próprios versos. É uma seleção que ele fez e foi gravado em 1955. Então, muito bem. Este CD nessa edição em capa dura. Que é uma raridade sempre. Só para eu encerrar, essa série que eu falei para vocês se chama The Nick, ela tem na primeira temporada dez episódios, que ainda está em curso, mas já fechou para mais dez episódios para o ano que vem. Olha, e é sensacional. Sensacional, indico mesmo. Entendi. Muito obrigado, rapaziada. Maravilha. Me senti aqui um pouco na peça, não é? Quatro rapazes também. É, quatro rapazes. E estão convidados também para a Citerra de Ninguém, vocês em casa, que está lá no Teatro Sesc Vila Mariana. De sexta a domingo. De sexta a domingo. Muito obrigado, então, Manuel. Boa noite. Boa noite. A gente encerra o Metrópolis de hoje com uma homenagem a uma das grandes divas do cinema, Brigitte Bardot, que completou 80 anos neste domingo. Veja, então, uma cena de E Deus criou a mulher de Roger Vadim, o Vadim, é Vadim porque o sobrenome é Russo, na França eles chamam de Vadim. O longa de 1956 foi um dos responsáveis por transformar a Brigitte Bardot em uma das grandes musas do cinema. Metrópolis termina aqui, então. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.